E aí, galerinha? Você tem dúvida quando você vai em uma formatura? Tu não sabe se o cara é sargento, se ele é capitão, oficial? Calma, Xucrute vai tirar todas as suas dúvidas. Esse vídeo tá top e você que vai ser militar tem que assistir até o final. Tem que dar o seu like, se inscrever na página do Xucrute, compartilhar o vídeo. Vamos que vamos, rumo a 100 mil inscritos, Xucrute vai botar o dread. Então vamos lá. Primeira coisa, moçada, a gente tem que entender que na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, nós dividimos entre praças, oficiais subalternos, oficiais intermediários, oficiais superiores e oficiais generais. Então o Xucrute vai fazer um apanhado geral, vai te dar um extra que ninguém nunca falou sobre isso, ou nunca fez tão completão, esse tá top. Vou falar também das escolas militares, show? Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte. Quando você começa lá no serviço obrigatório, você é soldado no Exército. E o Xucrute o que tem? Tem nada. Você tá liso, tá branquinho. Tem o taifeiro de segunda classe, o taifeiro de segunda classe, que tem um T aqui. O taifeiro geralmente é aquela galera que prepara a nossa alimentação, a nossa comida. E a gente começa, depois a gente vai pros praças, que começa como na Marinha, o soldado, que é marinheiro. Então tem uma cobrinha, vou chamar de cobrinha. Taifeiro de primeira classe, soldado de primeira classe e taifeiro de primeira classe, que mudam esse tracinho aqui. Então interessante. Vou falar aqui da Aeronáutica e depois eu faço a analogia com o Exército. Então soldado de primeira classe, depois você vira cabo, cabo tem duas cobrinhas. Então o soldado tem a tarjeta aqui, uma cobrinha, virei cabo, duas cobrinhas. Depois eu vou para terceiro sargento, três cobrinhas. Sargento, quatro cobrinhas. Primeiro sargento, cinco cobrinhas. Vai aumentando as cobrinhas, vai aumentando o salário, vai aumentando a responsabilidade. E logo você chega no último posto dos praças, que é o suboficial. E como é que funciona na Marinha? A mesma coisa. Cabo, dois tracinhos. Terceiro sargento, três tracinhos. Só que é um V. Tá vendo? Quatro, cinco. No Exército, cabo dois, terceiro sargento, três. Uma observação do segundo sargento não vai para quatro, vai para cinco. E o primeiro sargento para seis. Ah, e aí a gente tem o subtenente, que aqui é um losano. Aqui é uma barrinha. E aqui é um V. Ele já é na platina. Ficou claro para todo mundo. Ah, então se eu fizer a prova para a ESA, eu vou entrar ou para a EAR, CFS, curso de formação de sargento, EAGS, terceiro sargento. Na aeronáutica eu saio com essa divisa. Aqui eu saio com essa divisa também. Na verdade, acho que eu falei tarjeta no início. Tarjeta não esquece. Divisa. Caramba, e aí, Chucu, você tá dando mole? Só pra você, tarjeta é o nome. Divisa é o pano que você coloca aqui no braço. Você se forma na EAR, ou na EGS, tu ganha essa divisa. Se você se forma na ESA, terceiro sargento, na ESA Saúde, você ganha essa divisa. E na marinha? Como é que você faz prova? Tem prova pra sargento, temporário, tem alguns concursos, mas eu vou falar dos que seguem carreira. Você faz pra cabo, que é o CAP na marinha. Geralmente você tem que ter curso técnico. Ah, Chucu, de quanto funcionam os salários? Um sargento tá ganhando por volta de 3.850, um terceiro sargento. O salário vai aumentando, um primeiro sargento tá ganhando 5.000 e pouco, um cabo tá ganhando 2.000 e pouquinho, um soldado 1.000 e pouco, 1.600, 1.700 reais. Nós tivemos aumento aí, os militares estão felizes ou estão próximos da felicidade. A gente sabe que o salário podia ser melhor, porque eles entregam aí pro nosso país, mas funciona assim. Na medida do que acontece no país, a estabilidade, as vantagens, acaba sendo muito interessante fazer um concurso militar. Então, você vai conhecer, o Chucruti tem várias parcerias, tem mentoria, tem curso online, tem cursos presenciais no Rio de Janeiro. Procura um parceiro do Chucruti aí que é top. Ah, Chucruti, cheguei aqui suboficial, subtenente, né? Vou passar para oficiais subalternos. Ah, então vou fazer um vídeo no final, então você vai ter que assistir um vídeo até o final, que eu vou falar também das platinas dos alunos, da AMAN, da Escola Naval, do Colégio Naval. Da EPICAR, vou falar dos alunos na Escola de Sargento das Armas, a ESA, da EAR. Então vai ter que ficar até o final, vai ter que dar like no vídeo, show? Ah, Chucruti, me formei. Então me formei na aeronáutica, agora eu sou aspirante. Eu fico, eu aspiro, então o famoso aspira, não é isso? Então aspirante, ganhei uma bolinha aqui, segundo tenente, depois de um ano eu viro o segundo tenente, uma barrinha, depois eu viro o primeiro tenente, duas barrinhas, o salário aqui já está em torno de 6.800 reais, sete conto, subtenente, aqui já está oito e pouquinho, vou para capitão. Lógico que quando eu falo salário é o soldo, o militar ainda tem algumas vantagens, tem alguns adicionais, ainda mais dependendo do que ele faz. Então, quando a gente fala de bruto, você fala, ah, pô, o salário do capitão é 14.000, porque tem algumas vantagens, aliás, porque tem alguns adicionais. Capitão, três barrinhas, que na verdade é o oficial intermediário, está vendo? Oficiais subalternos, aspirante, segundo, primeiro tenente. Virei capitão, três. Ah, como é que funciona no exército? Aspirante, uma estrela, segundo tenente, uma estrela cheia, primeiro tenente, aliás, vou chamar de semi-cheia, porque você vai ver que depois ela aumenta mais ainda. Primeiro tenente, duas estrelas vazias aqui, só com o centro aqui, com a bolinha lá dentro, e na marinha, também a mesma coisa. Guarda-marinha, que equivalente ao aspirante, meia barra. Segundo tenente, a barra agora está gordinha, a barrinha cheia. Primeiro tenente, uma gordinha e meia, então um e meio. E aí a gente chega a capitão-tenente, que é equivalente a capitão. Então aqui são duas barras cheias na marinha, três estrelas com a bolinha dentro, e três barrinhas na aeronáutica. Ah, chucrute! Agora eu vou fazer um curso para oficiais superiores. Na aeronáutica tem um, no exército tem outro. E aí agora eu vou ser oficiais superiores. E vale lembrar que normalmente quem faz uma escola de formação de oficiais chega no mínimo aqui a tenente-coronel. E como é que funciona? Major, quatro barrinhas. Agora eu sou o primeiro dos oficiais superiores, mas eu sou antigo. Eu já devo ter mais ou menos aí 20 anos de carreira. Cinco barrinhas. Três e dois. Tenente-coronel. Seis barrinhas. Coronel. Coronel full. Seis barrinhas completo. Então agora eu estou sendo antigasso. O salário está emocionante, está crescendo, mas as responsabilidades também estão crescendo. Aqui geralmente eu já tenho 30, 32 anos de força, porque agora vai aumentar em mais cinco anos ou aumentou, não é isso? Ah, e o equivalente aqui? O capitão são três estrelas com a bolinha dentro. O major são três estrelas com três bolinhas e o dourado por fora. Ah, o tenente-coronel. São duas estrelas completona e uma com a bolinha. E o coronel? Full. Aí é completão. Três estrelas com as três bolinhas, com as luzesinhas, o cara está top. E na marinha? O major tem duas cheias e meia. O tenente-coronel, que é capitão de fragata aqui, né? Aqui é capitão de corveta, equivalente a major. Capitão de fragata, tenente-coronel. Então, é para você, o visualizador aqui tem três barras cheias e capitão de mar e guerra. Então, capitão de mar e guerra é equivalente a coronel, tem quatro barras cheias, também estou antigo. E aqui a gente tem os oficiais generais e aí nem todos que fizeram a escola de formação vai para lá. É indicação, tem a parte política, tem conceito horizontal, conceito vertical. Depois eu vou falar sobre um vídeo sobre isso, vai ser top. E aí aqui tu já tem mais de 35 anos, era para tu estar em casa aposentado, mas tu preferiu continuar servindo a nação. E aí a gente tem o brigadeiro. Então, tenho duas estrelas. O general de brigada, duas estrelas, que é do exército. E o contra-almirante, que tem duas estrelas. Ah, o cara pode ser major, já são pouquinhos da turma que vão lá. Major brigadeiro, o cara é três estrelas, autoridade pra caramba. General de divisão e o vice-almirante na marinha. Ah, o tenente brigadeiro. Quatro estrelas, o cara é bravo. Esse cara aí já pode ser até o comandante da aeronáutica. O general do exército. General de brigada, general de divisão. General do exército, o cara é bravo. Quatro estrelas. E o almirante de esquadra, quatro estrelas. Então, contra-almirante, vice-almirante, almirante de esquadra, quatro estrelas. E aí, cinco estrelas, o cara é bravíssimo. Ele é marechal do ar. Cinco estrelas no exército, marechal. E na marinha, cinco estrelas é almirante. Então, vamos agora pras escolas de formação. E fala pro Chucruti. Tá gostando do vídeo? Tá maneiro? Comenta aqui. O que você achou legal? Ah, diz aí. Você vai ser o quê? Vamos começar agora com os alunos que não estavam naquele quadro. Então, vou começar pela escola preparatória de cadetes do ar. A IPK. Porque eu fui de lá. Eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho um orgulho de ter pertencido. A IPK, depois a Academia da Força Aérea, como dizia lá o Ramalho, a melhor escola preparatória de cadetes do mundo. Então, vamos lá. Na minha época, mudava. Não tinha essa estrela grande aqui. Mudava a cor. Mas hoje ficou mais fácil. Lá na IPK, na escola preparatória, no primeiro ano, você tem um gladialado em volta de uma estrela grande. Isso aqui vai ser o primeiro ano de IPK. Duas barrinhas em segundo ano de IPK. Três barrinhas em terceiro ano de IPK. E aí, você formou no terceiro ano da IPK, você vai para a Academia da Força Aérea. Então, primeiro ano. Então, aqui você tem a sua arma. Isso aqui é o símbolo da intendência. Eu vou botar o símbolo da infantaria e da aviação pra você. Mas você usa a sua arma, no caso da aeronáutica aqui, a intendência. Primeiro ano. Segundo ano. Terceiro ano. Quarto ano. Aqui, tu já tá lá morando no Olimpo. Tu já se sente o cara. Mas logo, logo, lembra que eu falo sempre que tudo passa na vida? Você já vai ser aspirante. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Maneiríssimo. Ah, isso aqui eu sou infantaria, selva, Brasil, vou trocar tiro. Ah, e aqui o gladialado. Eu também tô na Academia da Força Aérea, só que eu sou um aviador, vou ser um piloto. E dentro da aviação você pode ser caçador, asas rotativas, ou até ir pro transporte. E na Amã? Como é que funciona na Amã, Xucrute? Quando você vai fazer na Amã, agora você já começa lá no terceiro, no único ano da Amã, é uma estrela assim, tem o Aspé-se-X, então você é antigão lá na Aspé-se-X, e aí logo quando você acaba Aspé-se-X, você vai para o primeiro ano da Amã, tá vendo? É a estrela com uma barrinha, segundo ano de Amã, terceiro ano de Amã, quarto ano de Amã. Então daqui a pouco agora eu já vou ser Aspira, show? E eu tenho também esse aqui do Colégio Naval, vou botar só essa platina, primeiro ano uma estrela, segundo ano duas estrelas, terceiro ano três estrelas, e aí quando eu saio do Colégio Naval, eu vou para a escola naval, se você observar a âncora desceu, e a estrela vai para cima, e aí vou fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de escola, e aí vou virar guarda-marinha. Show? Ah, Xucrute, mas se eu entrar como sargento? Então eu peguei a EAR como exemplo, aqui vai vir a especialidade, se você tiver no primeiro semestre, que é equivalente ao primeiro ano, uma barrinha, segundo, segundo ano, terceiro, um ano e meio, 18 meses, porque ela é semestralmente, assim como na ESA, quarto ano tem antigo pra caramba, tu já vai virar sargentão, 3S, vibrando horrores, e aí se você gostou desse vídeo, é importante pro Xucrute que você deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, avisa pros amigos que às vezes ele não sabe, nunca mais você vai num evento, agora tu já sabe quem é todo mundo, quem é o cara ou quem tá começando, não importa o que você é, onde você tá chegando, valorize o que você já conquistou até aqui, acredite, vai lá, estude onde você pode, porque nós estamos juntos sempre. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho